E aí galera, mais um dia vencido né galera, com as graças de Deus né, nós vencemos mais um dia, graças a Deus hoje nós deixamos já tudo, os raio de dinheiro todo escorado aí já com as tabas no lugar, olha que maravilha, agora meu secretário aqui eu não sei nem o que ele fez hoje, disse que tá cansado, é brincadeira né, eu vou até embora, eu não quero, olha galera, é bom né galera, quando a gente termina o dia, satisfeito né, que o dia foi em paz, a gente trabalha sem preocupação, a gente brinca o dia todo assim, uma brincadeira saudia, bom demais né galera, eu e cara, é casca de bala aqui, é o dia todinho, nós não, a gente não briga, só de vez em quando, é besteira né, não briga não, é brincadeira galera, a gente não briga não, a gente sempre é unido, já tem 4 anos que entra mais junto né cara, 4 anos, nós nunca se estranhou um com o outro, e assim né, até quando vai né, é só alegria, é isso aí galera, mais um final de tarde vencido né, que todos ficam com Deus, que tamo junto, Deus abençoe a galera, não deixa aqui o coraçãozinho, palavra bonita viu cara, não deixa não, deixa ver velho, oh emoção, é isso aí,